Eu estava chorando alto, porque era triste, e eu estava feliz que foi triste, porque significa que estava funcionando. Mas você chora porque você se sente conecta com a coisa assim, e quando eu não me sinto, eu posso escrever. Eu fiz isso recentemente, eu escrevi uma cena que eu queria estar triste com ela, mas eu não chorei. Mas espera aí, depois eu leio e choro, e não, nada. Então, fora, corta, começa de novo. Por quê? Não havia conexão, entende? Esse é o ponto da minha autoconfiança. Depois de escrever tantos livros, eu sei como funciona, e eu preciso ter certeza. Se uma coisa funciona para mim, vai funcionar também para o meu perfil do rei. É como se eu criei o chorômetro, né? O cronômetro do choro. Deixa eu ver quantos dias para best-seller, chorou bastante, chorou menos, exatamente isso. Mas o que é legal, na Inglaterra, é falta de educação, rio da sua própria piada. E às vezes eu rio da minha própria piada, então eu passo esse carão assim. Michelle Lemos pergunta, quais personagens dos seus livros você acharia que seriam a sua melhor amiga ou melhor amigo? Todo mundo vai imaginar que eu vou falar Lou Clark, mas... Nossa! Nem quem eu admiro, quem seria a minha melhor amiga? Eu acho que a minha amiga, na vida real, diz que a pessoa que ela mais ama mais e que ela acha que é mais parecida comigo... Ai! Esqueci no um mais um. Alguém? Qual o nome da personagem? Me esqueci o nome da minha própria personagem. Qual que é o nome dela? Alguém? Jess! Jess! Muito obrigada! Nossa, eu não acredito. Esqueci. Eu estou batendo o pino já. Isso, a Jess. Ela é mãe, eu adoro o otimismo dela. Eu acho que ela é criativa, não importa o que a vida traz, ela sempre contorna a situação. Eu realmente admiro. Eu acho que ela é engraçada e eu adoraria estar na companhia dela. Agora a gente tem perguntas das pessoas que estão aqui na sala conosco. Gisele Santos, vagando devagando. Ela te pergunta, depois de vir ao Brasil, você escreveria alguma coisa a respeito ao nosso Brasil? Alguma moça brasileira? Olha que engraçado, talvez eu mude a nacionalidade de uma personagem para brasileira no meu próximo livro. Você pode contar para a gente? Não, não vou contar. Mas, tentei, pessoal. Eu preciso saber mais a respeito do brasileiro, eu acho. Pode perguntar para a gente. Não, preciso visitar, preciso voltar, preciso ficar, experienciar realmente. Fazer uma pesquisa, uma viagem pesquisa, né? Borogodó pergunta, você tem uma rotina? De como você escreve? Você levanta, você trabalha em casa, como é a sua rotina de trabalho? Depende do dia. Por quê? A vida é um pouco caótica, eu viajo muito agora, tem muita coisa acontecendo. Então, no meu mundo ideal, a rotina é tipo, eu acordo um pouco antes das seis da manhã, meu marido me traz um café, na verdade, ele acorda antes, e daí ele me acorda e põe um... Sim, ele põe uma almofada, me traz o computador e vai, escreve. É isso que eu faço, eu escrevo por uma hora antes dos meus filhos acordarem na cama. Depois eu tomo café, a gente tem cavalos e cachorros em casa, a gente cuida dos animais e das crianças, eles vão para a escola, depois eu tenho um home office, eu tenho um escritório 30 minutos da minha casa, mais ou menos, e no dia ideal eu trabalho o quê? Das 10 até umas 6, depois volto para casa. Então, você se faz ficar até, não preciso ficar ali até 6. Não, 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 veja, é o contrário, eu adoraria ficar até 6. A probabilidade é, alguém precisa ir para o veterinário, ou alguma criança, os meus filhos precisam de ajuda, o meu marido precisa de ajuda, ajuda, a minha mãe precisa de ajuda com alguma coisa, então a vida vai atrapalhando, mas o meu sonho é ficar das 9 às 6, sem corrupções, sentar na mesa ali e me perder nas páginas, mas aí descer, pegar um café, isso, falar com o vizinho, não, eu mudei de escritório depois daquela reclamação do vizinho, mas ele sabe que você é famosa agora? Não sei, não tenho ideia, que engraçado, a maioria das pessoas, ninguém pensa em mim como eu sou famosa, eu sou mãe dos meus três filhos, eu sou a mulher que tem um cachorro mal educado, exato, o cavalo que está solto, ninguém me vê como a Jojo escritora, só às vezes alguém sabe, peraí, eu te vi na televisão e a pessoa está chocadésima, porque normalmente eu estou de bota, andando com uma jaqueta, bem sincera o glamour, então parece que eu tenho duas vidas, eu estou aqui fazendo essas coisas, você escreveria um livro sobre você? Não, nunca, uma biografia? Não, eu sei pessoas que escreveram biografias e ninguém mais conversa na família, é a maneira mais rápida para perder todos os seus amigos e familiares, escrever uma biografia, e também, nem todo mundo precisa saber tudo, quando eu morrer, daí você pode, nem depois que eu morrer, eu quero, porque prefiro que você pense a mim assim, ou imaginada, eu amo a leitura, eu amo a leitura, fanpage, mandou uma pergunta, tem a possibilidade de escrever o mesmo livro, mas do lado, do ponto de vista do Will? Muita gente me pergunta isso, eu acho que provavelmente não, é difícil, porque eu amo o Will, eu adorei escrever o Will, ele é tão divertido de se escrever, porque ele é sarcástico, ele é, ele, como ele responde qualquer situação, E.L. James fez isso, né, com os 50 tons, né, mas eu não sei, você chegou a ler? Não, eu não leio, não, não li, não, mas eu acho que parece que eu estou tentando ganhar dinheiro com o Will, de certa maneira, então, a razão pela qual eu não dei o ponto de vista no Will, no Como Eu Era Antes de Você, é porque se você for pensar, para entrar na cabeça dele e contar ao leitor o que ele estava pensando em fazer, removeria todo o suspenso do livro, não ia deixar nenhum mistério, nada para a Lu trabalhar e tentar, então, eu tive que ficar fora da cabeça dele, e foi uma razão simbólica também, às vezes, você não consegue penetrar a cabeça de um para o outro, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, e assim é a vida, então, houve duas razões, então, essas duas, então, eu pensei, o que eu vou fazer? Ele vai dizer o quê? Ah, aqui, olha que legal, uma mocinha bonitinha ouvindo coisa de mim? Não, pensa não, eu não quero os pensamentos dele. Sim, o livro é muito bom, porque a gente consegue entender, é, eu concordo, eu vou deixar ele assim mesmo, não escreveria, não. Então, eu vou deixar ele assim mesmo,